Olá, muito, muito, muito bom dia. Seis horas, trinta minutos, segunda-feira, 27 de dezembro de 2010, com a belíssima imagem do sol aqui em Salvador, região da capital da Bahia. Olha aí, do centro da cidade até a orla a gente consegue ver, através das câmeras instaladas na torre de transmissão da TV Itapuã. Essa imagem ao vivo, pra começar o seu jornal. Bom dia pra você da ilha de Itaparica, da ilha de Paramana, dos Frades, Reconcavo, Feira de Santana, Ilhéus, Mutuípe, Valente, Itabuna, Senhor do Bonfim, Cabo Sul, Acupe, Santo Antônio de Jesus, São Sebastião do Passé, muito lugar, viu? São Francisco do Conde, Eunápolis, Porto Seguro, Chapada de Amantina, Brumado, Barreiras, Iracê, enfim. Pra você de todo o canto da Bahia, muito obrigada, muito obrigada. O abraço de todos os dias, pra lhe dizer também, fé em Deus e pé na tábua. Mãos à obra, hora de trabalhar. Sou Daniela Prata, fico com você até as 7h45, mostrando, dentre outras coisas, o fim dramático de uma relação que quase causou uma tragédia na vida de quem não tinha nada a ver. Veja aí a fala da Janete. Essa, pra quem não sabe, é Janete Araújo Santos, mulher divado. Um homem acusado de incendiar parte desse prédio aí na Baixa dos Sapadeiros por causa de ciúmes. O fogo se alastrou rapidamente, foi preciso usar um helicóptero pra resgatar moradores que ficaram ilhados no teto do edifício, como você pode ver. Teve gente que até pensou em se jogar. Uma tragédia, um negócio assim, momentos de tensão. Uma tragédia que só não foi pior, porque, obviamente, teve a ajuda do corpo de bombeiros. Agora, resta saber qual é a situação agora naquele prédio, já que a Codesal condenou o edifício a risco de desabamento. A Codesal enviou uma nota para a imprensa dizendo que não está liberada a ocupação daquele edifício. Daqui a pouco, mais detalhes e também uma perseguição cinematográfica. Parece coisa de cinema mesmo. O procurador do estado com a mulher dele foram confundidos com bandidos na Avenida Paralela. Fugiram em disparada, foram perseguidos por um carro da polícia civil, que estava em diligência, um desconfiou do outro. O carro do casal foi cravado de balas, como você pode ver, crivado de balas. Olhe só as imagens de como ficou o carro do procurador. Essa perseguição porque o procurador achou que os policiais no carro eram bandidos. Exatamente o que acharam os policiais no carro, em relação ao procurador. Estava no carro importado, com vidro de comer. Daqui a pouco, mais detalhes a respeito dessa perseguição. E também um caminhão que invadiu uma casa e matou uma pessoa no bairro de São Cristóvão. Foi ontem, domingo, à tarde. Segundo testemunhas, o caminhão perdeu o controle, desceu a ladeira ao lado da pista principal e atingiu em cheio um casal que passava. Um rapaz de 24 anos morreu na hora. A menina de 16, a namorada dele, ficou presa entre as ferragens, mas foi socorrida. Temos ferimentos gravíssimos. Foi um resgate dramático. Daqui a pouco, mais informações também sobre esse terrível acidente que aconteceu ontem. E é claro que tem as notícias do esporte com Felipe Brandão. O que será que aconteceu no fim de semana? Daqui a pouco, você vai saber, porque agora eu quero falar ao vivo com o repórter Gabriel Pinheiro sobre os radares. Ai, que assunto. Eu não sei se é um assunto bom ou um assunto ruim. Você sabe, Gabriel? Bom dia. Bom dia, Daniela. O que eu sei até então é que os radares redistribuídos em Salvador terão suas multas aplicadas a partir de hoje. Em 2009, a informação de que a Transalvador arrecadou com multas, segundo o Tribunal de Contas dos Municípios, 28 milhões ou mais. Desse valor, 75% eles utilizam como orçamento. Como diminuiu o número de multas esse ano? Como será que vai ficar a situação? Onde estarão instalados esses principais radares, Gabriel? Olha, Daniela, são muitos radares, são 60 novos radares, além dos que já estão aí. Lembrando aí os motoristas que fiquem atentos, porque esses radares não foram colocados hoje, não. Eles já estão funcionando, mas apenas de forma educativa. Isso quer dizer que a partir de hoje, já começou, a partir de zero hora de hoje, quem passou por esses radares com excesso de velocidade, parou em cima da faixa ou invadiu o sinal vermelho, cada rada desse mede essas três funções, quem fez qualquer uma dessas coisas, cometeu qualquer uma dessas infrações, já vai ser autuado e terá que pagar multa a partir de hoje. Mas vamos responder aí a sua questão. Como não dá para falar de todos os 60, vamos falar de alguns que podem dar uma ideia aí para o motorista. Por exemplo, na Avenida Paralela tem um novo radar, ali na altura do Posto 3, a velocidade limite ali, 80 km por hora. É sempre bom o motorista estar atento a isso, que a velocidade limite é diferente. Na Avenida Antônio Carlos Magalhães, próximo à Lanchonete McDonald's, um novo radar também, 70 km por hora. Lembrando que na Suburbana, onde já existem alguns radares, dois novos radares foram colocados lá, a velocidade é de 60 km por hora, mas há radares que medem a velocidade ainda abaixo disso. Na Lapinha, por exemplo, foram instalados dois, todos eles, com velocidade limite de 50 km por hora. Eu já falei, mas vale registrar de novo, Daniela, que esses radares, eles tanto medem o excesso de velocidade, multam por isso, quanto multam também por invasão de sinal vermelho e multam aqueles que param em cima da faixa. A partir de hoje, quem cometer essas infrações em qualquer um dos 60 pontos vai receber a autuação em casa. Daniela, agora, vamos mostrar como está o trânsito neste momento. Olha só, eu estou aqui na Orla, na região da Barra, trânsito por aqui, bastante tranquilo neste momento. A gente sabe que aqui já é tranquilo normalmente, feriadão então, movimento tranquilo, hoje não é feriado, mas para muita gente já emendou aí o Natal, vai emendar com Ano Novo. Então vamos ver em outro ponto da cidade, para ver se está tão tranquilo quanto aqui, região do Dique do Tororó. Olha só, por lá, Daniela, o trânsito que normalmente é um pouco mais movimentado, também por enquanto está bastante tranquilo. Daniela. Muito obrigada, Gabriel Pinheiro. Lembrando, Gabriel, para complementar a sua informação, que as infrações, os valores, R$ 85,13 é o valor que paga quem estacionar em faixa de pedestres, é uma infração média, R$ 127,69 para quem cruzar o sinal vermelho. Isso aí perde mais cinco pontos na carteira, viu? Quem estaciona no local inadequado perde quatro. R$ 574,62 é o valor de quem trafega, da multa para quem trafega com velocidade superior ao limite da via. Essa é considerada uma infração gravíssima, então fique atento. Se quiser saber os locais onde os radares estão instalados, fique à vontade, www.itapoanonline.com.br. Se quiser deixar seu recado, usa o barra, que horas são prata, tudo junto. É uma coisa boa, porque por um lado, nós mesmos precisamos mudar automaticamente os nossos hábitos, né? Dirigindo é um hábito que a gente faz automaticamente, então. Da mesma forma, a gente deveria trafegar pelas vias de maneira mais prudente. Até porque, um dia depois do Natal, nas estradas federais, foram registrados 206 acidentes com 14 mortes. Isso só até duas horas da tarde de ontem, viu? Mais detalhes e mais atualizações no r7.com. Então, se vai viajar, atenção, sempre falando em estradas ainda, o pedágio na BR-324, que liga Salvador à Feira de Santana, começa a ser cobrado a partir de amanhã. Dia 28 de dezembro. Atenção, viu? Carros de passeio pagam R$ 1,60, motocicletas R$ 0,80, caminhões R$ 14,20. Neste fim de semana, os guichês da concessionária, via Bahia, que vai administrar a BR, já estavam funcionando normalmente, porque os funcionários da empresa estavam sábado e domingo dando orientações aos motoristas sobre a cobrança, que começa, repito, a partir de amanhã, atenção, terça-feira. Somente veículos oficiais identificados ficam isentos da cobrança do pedágio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou também o início da cobrança de tarifa de pedágio na BR-116. Na BR-324 vai ser a partir da Praça de Amélia Rodrigues, viu? Então, se você vai viajar no Réveillon e vai usar a BR-324 ou a 116, fique atento. Outras informações no itapoanonline.com. Na BR-116, o pedágio vai ter os valores de R$ 1,40 para motocicletas, R$ 2,80 para carros de passeio e R$ 24,90 para caminhões. E a Via Bahia, que é a concessionária que está fazendo essa implementação, tem número de atendimento de graça, 24 horas para os usuários. Vale a pena, viu? Anotar 0800, 6.324, obviamente para a BR-324 e 0800, 6.000 para quem vai trafegar na BR-116. Falando em BR-116, esse pedágio, apesar de ser pesado, né, para o bolso de muita gente, é importante, já que é uma BR que registra acidentes. Na BR-116 teve acidente grave ontem de manhã, três pessoas morreram e duas ficaram feridas. Foi no quilômetro 910, ali na ponte de Cândido Salles, a uns 600 quilômetros aqui da capital. O caminhão bateu na traseira de um carro de passeio, que acabou batendo em um terceiro veículo, também de carga. Com a batida, o impacto, os dois carros pegaram fogo. O motorista do carro pequeno, o carro de passeio, e o motorista do veículo de carga morreram na hora, no local. Já as passageiras do carro pequeno, Auzeli Bezerra de Oliveira, 53 anos, e Beatriz Gonçalves Oliveira de 17, foram socorridas, levadas para o hospital de base de Vitória da Conquista, ainda não há informações sobre o estado de saúde, viu? E também não há informações sobre a identidade da terceira pessoa que morreu. O que se sabe é que você pode trazer detalhes, se quiser, a respeito da sua cidade, das vias onde você trafega pelo interior da Bahia, no www.itapuanonline.com. Tá achando o quê da Malha Rodoviária Baiana? Dê a sua opinião, fique à vontade. No próximo bloco, incêndio causado por uma briga de casal. Que tal? Quase acaba em tragédia, mais de 130 pessoas estavam nesse prédio, consumido pelas chamas na Baixa dos Sapateiros, região central de Salvador. Os bombeiros tiveram que usar um helicóptero para resgatar as pessoas que ficaram ilhadas no teto do prédio. Teve gente em desespero que tentou até e imaginou que ia se jogar. Os bombeiros tiveram um trabalho brilhante, aliás, nessa situação. Daqui a pouco, mais informações a respeito da tragédia e também a fala da mulher envolvida. E ainda o caminhão que invadiu uma casa e matou uma pessoa em São Cristóvão. Ontem, o casal foi atingido em cheio pelo impacto. O homem de 24 anos morreu na hora. E a namorada dele, de 16, ficou presa às ferragens. Resgate dramático também, daqui a pouco mais detalhes e imagens no seu baiano. Agora me dê as imagens ao vivo, por favor, de Salvador, às 6 horas e 41 minutos. Oh, graças a Deus! Terra bonita essa, viu? Mesmo com o tempo nublado, é lindo. Me leve para a Barra, vá, seu Dante. Porque aqui no Baiano Ar, a gente tem condição de ir ao vivo, na hora. E essa daí, Dante, você não queria estar nessa aguinha não, Dante Matisse? E agora, imagens ao vivo, através do Baiano Ar, da região da Barra, para você. Daqui a pouco, mais informações. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri